Nossa SC faz, conectando você com os destaques do nosso estado. Santa Catarina tem o sexto maior PIB entre os estados do Brasil. Por trás desse feito está a qualidade dos serviços, um comércio forte, um poderoso agronegócio e uma indústria transformadora. Mas como garantir que toda essa riqueza circule entre Santa Catarina e pelo mundo? Uma das respostas está em Itajaí, uma das maiores pontes para o comércio nacional e internacional do Brasil. Só em 2020 passaram milhões de toneladas em direção a vários países. Além de contribuir com bilhões de dólares em exportações ao estado, Itajaí tem o maior porto pesqueiro do Brasil e uma indústria naval em expansão com grande potencial de investimento. Assim, unidos a economia catarinense pode crescer ainda mais. Acompanhe na NSC TV e em nsctotal.com.br barra nossa sc faz. Acompanhe na NSC TV e na NSC TV e na NSC TV e na NSC TV e na NSC TV.